Olá, hoje é um dia triste, realmente triste para quem ama a música brasileira, para quem realmente não tem nem idade, mas ama boa música, um bom canto e tem até saudades dos velhos e bons tempos da boa música brasileira. Morreu aos 89 anos e bem vividos de idade a cantora Ângela Maria, rainha do rádio. Ela estava internada havia mais de um mês em São Paulo. A cantora não resistiu a uma infecção generalizada e veio a falecer. A cantora era considerada uma das melhores cantoras da boa era do rádio no Brasil. Ela faleceu no Hospital Santa Magnor em São Paulo e estava há 34 dias internada. A cantora será velada no cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Quem não lembra de Ângela Maria? Grandes foram os momentos. Ela era casada com o empresário Daniel D'Ângelo, que divulgou um vídeo emocionado no Facebook falando da morte da cantora, que fez um estrondoso sucesso, principalmente nas décadas de 1950 e 60. Mas o tempo passou e Ângela continuou sendo amada por muitos que admiravam a boa música. É com meu coração partido que eu comunico a vocês que minha Abelinha Maria da Cunha, a nossa Ângela Maria partiu, foi morar com Jesus, disse emocionado ao lado de Alexandre, um dos filhos adotivos do casal e de outro rapaz. Várias fotos a gente postou aqui no vídeo de Ângela ao lado de Roberto Carlos, Amelinha Borba, Agnaldo Raiol, muita gente que admirava. Neymar, por exemplo, fez uma festa linda em homenagem ao seu pai com a boa música de Ângela Maria. Muitos artistas já dividiram palco com ela, a exemplo de Alcione, a exemplo de Elba Ramalho. Muita gente se orgulhava da presença de Ângela Maria, que no início trabalhou como telefonista. Depois a voz era tão bonita que acabou entrando na música, ganhou o rádio e ganhou a fama nacional e sempre será lembrada por uma das grandes vozes do Brasil, seja na era do rádio, seja em toda a nossa história. Ficamos no Adeus, Ângela Maria. Tchau. Tchau.